Oi gente, hoje eu vou andar de hoverboard, eu acho que é assim que se fala né papi? Sim, é assim Clara, mas olha só, primeiro... O que a gente vai fazer hoje? Primeiro Clara, eu vou te falar que eu tô pro desafio hoje, viu? Eu tô mesmo Fala onde a gente vai Clara? Ah gente, gente, calma, vamos explicar tudo primeiro, tem toda uma história Vocês lembram daquele vídeo de descer em torno pra tacar da MET Skate? Então, a gente vai descer de hoverboard naquela rampa lá E gente, ignorem o barulho que tá dentro de construção E ó, agora eu vou ensinar... Gente, olha só, deixa eu mostrar primeiro aqui, Clara, ó Aqui é onde põe os pezinhos, ó Levanta, Clara, pra me mostrar bem certinho, ó Aqui é onde põe os pés, ó Aqui é pra recular o tamanho do negócio, tipo, ó Tá muito grande pra mim, né? A perna é mais curta ou mais... Aqui é pra você controlar E aqui é o panquinho, gente Tem até um vídeo montando aqui pra vocês E esse aqui é o hoverboard Certo Agora deixa eu filmar a cadeirinha dela Deixa eu ver Cadeirinha? É, olha só, gente A cadeirinha, eu tô filmando tudo pra vocês Então, Clara, já deixa o seu... Like! Like! Já deixa o seu... Like! E hoje é eu e a Clara nesse desafio, gente Olha só Olha... Meu Deus, Clara! Então vamos lá, Clara Ui, eu vou ensinar os comandos pra vocês Qual que é o comando? Mostra aí Pra ir pra trás É, tipo, só empurrar aqui Acabou a bateria, gente Ih, Clara Será que o outro tá com bateria? O outro tá O outro tá caindo Então já mostra aí, você tirando, olha só Vai tirar, ó Mostra esse outro aqui Peraí, 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 peraí Tô te xunguando aqui Aí, pronto Puxa, né? Puxa E pronto Olha só Saiu já a cadeirinha, né, Clara? E pra colocar é a mesma coisa, gente Então é bem fácil, né? É E daqui, ó Eita, Clara Acho que você vai precisar de ajuda, hein? Vamos ver Ou não É de boa aqui, ó Colocar aqui Olha só Tá toda uma preparação, né, Clara? Deixa eu segurar aqui pra você Não precisa Eu sempre monto Estacção Tá, ó lá Olha só Aperta bem pra não sair Apertou o outro, Clara? O outro agora já é mais fácil E a outra é mais fácil Nossa, quanto pelo do Simba que tá aí, ó É, gente, ó Quanto pelo do Simba Vai, Clara Gente, o Simba tá na fase de trocar pelo É, de tempo em tempo ele troca o pelo, né? Agora eu vou testar aqui pra gente Ó, a Clara já é uma aventura A Clara descendo aqui, gente Olha só A Clara A Clara é a do hoverboard, né, Clara? A gente tá começando a jupiscar Então a gente vai ter que ir rápido Então vamos lá Então vamos lá Pabllo, você vai correndo? Não, não é pra correr muito, não Eu vou andando atrás de você Vai lá Tá, tá, vamos Eu quero ver como que você vai passar Aquele quebra-mola ali Vai, corre Vamos ver Meu Deus, Clara Clara, Clara Clara, calma aí Que eu não vou conseguir acompanhar você Volta Volta, Clara Pera aí Deixa eu chegar perto Agora Gente, a Clara domina muito a arte do hoverboard Olha só Hoverboard Hoverboard, é isso que fala, Clara? Hoverboard Eu acho Hoverboard, eu acho Gente, hoje tá um dia maravilhoso aqui Tá bem gostoso Não tá sol Tá até fresquinho, né, Clara? É Eu tô achando fresco Agora eu quero ver, Clara Olha só Olha o obstáculo ali Clara vai passar o primeiro obstáculo Meu Deus Claro, não tem o que te segura, é? É normal, gente Claro, será que cabe eu aí? Cabe Quer tentar? Não, agora não Quero ver se você vai ter coragem de descer aquela rampa lá Na rampa é pior, calma Você acha que é pior? Eu acho Clara, anda devagar, que eu não consigo correr atrás de você, não É que tipo, quando você vai sem a mão, o coito vai sozinho, ó Ah, é? Meu Deus do céu Gente, olha só O papai tá um pouco gripado, a Clara também, né, Clara? Eu também E tipo assim, gente, é melhor a gente vir gravar esse vídeo de manhã pra de noite não pegar sereno e... É, então, de manhã não, agora já tá de tarde, né, filha? É de tarde, tipo, umas seis horas, eu acho Então, agora tá um tempo assim que não tem perigo sereno, de noite nem pensar em sair de casa, né, dona Maria? Gente, ontem, que era um dia que eu podia sair, seis de manhã, eu não saí porque eu tava gripado Hoje eu não vou sair, eu só, tipo, talvez eu vá pra casa de uma amiga minha que me convidou Um beijo Amiga, a tal, amiga E, então, vamos lá Gente, olha lá a academia, gente, até chegando lá, não é em si uma academia É Aqui no vídeo eu acho que fica longe pra me mostrar agora Enfim, é tipo aquela... É a academia aberta que fala Isso mesmo Gente, olha só, aqui, ó, nós estamos em acesso aqui Olha só, espera um pouquinho que eu já vou te filmar Aqui, ó, onde a gente gravou aquele vídeo passando a noite no flutuante Se vocês já não viram, gente, acessa o canal e vai lá ver que tá muito legal, né, Clara? Gente, acessa o canal que tem vários vídeos legais e acessa Nossa, a gente tem vivido várias aventuras aí que vocês têm que conferir, tá muito legal, gente Então vamos lá, Clara, o que eu gosto é do desafio Olha só, gente, ali tá o quebra-mola e aqui tá a quebra-clara É brincadeira Vai, Clara, vamos ver Clara, esse aqui é bem alto, hein? Esse é bem alto, hein? Vamos ver Epa, essa não deu muito boa não, hein, Clara É, gente, eu coloquei aqui e aí eu soltei assim porque tava tremendo E tava rápido demais Calma aí que eu... Ô, Clara, eu tô preocupado disso aí não aguentar eu, hein? Eu acho que eu ganho até 90 quilos Então... Vamos, Clara, vamos lá Olha, gente, a gente já tá chegando, gente Estamos chegando A academia é muito bom que tem um monte de planta, eu amo ficar lá É muito bom É, tem bastante árvores, né? Gente, é melhor a gente ir rápido que feche... Olha a minha mão Como que tá a sua mão? Gente, olha só, não sei se vocês estão conseguindo ver Sujou tudo, né, Clara? Aqui também eu parei assim Ué, Clara, você tá usando o freio de mão, é? Como assim? Ué, tá freando o hoverboard com a mão? Aqui, ó Você vai se machucar Ui Vai lá, Clara Gente, sabe o que que é claro? Ô, Clara, descer a rampa, ok É mais fácil, você consegue subir ela também? Consigo Pode ser esse um desafio também Não é um desafio Hã? Eu vou subir, descer a rampa e depois ter a sua vez Não, eu vou Porque você sabe que pra mim Não tem desafio que eu não aceito, né? É, não tem desafio que você não aceite Você lembra do desafio em que eu tive que comer pó de café? Sim, você lembra do desafio que eu tive que comer óleo? Tomar óleo, né? Tomar óleo Olha só, eu lembro desse desafio aí Foi bem, bem, bem interessante Gente, que nem a gente já falou Tem vários vídeos no canal aí que a gente tem gravado de desafios E eu vou contar uma novidade Que isso é uma novidade A Clara tem perdido esse desafio Por isso eu achei muito interessante chamar a Clara Já vamos lá porque eu tô com vontade de ganhar o desafio Ah, papai, mas você sabe que eu tô vindo o hoverboard Então, pra mim não vai ser fácil não Vai ser uma tarefa difícil Gente, não liguem que talvez eu fale errado Fale o hoverboard Gente, olha só Aqui é o quebra-mola Olha só E ali é a rampa A gente gravou um vídeo também ali de skates, né, Clara? Sim Então vamos lá, Clara Já deixa o like, pessoal, ó Olha lá, lá vai a Clara Será que sobe? E agora, Clara? E descer? Vai ter que acontecer na velocidade Cuidado, hein, Clara Cuidado Pera aí, deixa eu me posicionar melhor Pode vir, Clara Lá vem a Clara Lá vem a Clara Meu Deus, Clara Olha, gente Ela dominou até o freio pra não bater ali Vai de novo, Clara Que eu não tô botando o meu café, não Subir e descer Vai lá Gente, ó Eu vou acompanhar ela bem de pertinho Vamos lá, Clara Tem que sair devagar? Não, pode ir do jeito que você quiser Do jeito que você sentir segurança Gente, olha só A Clara A Clara tinha que ter o nome de Clara Aventureira Olha só Ela passeando aí, ó Vamos passear por... Entra aqui, Clara Vamos ver Aqui onde? Aqui, ó Faz o que você fez de novo aí Aqui? Olha só, gente Olha só Ficou até a barca Ficou, aham Olha só E agora? Ah, tá desaper... Gente, gente Isso aí é seguro pra mim andar, Clara? Eu acho que... Ó, ó, ó É seguro pra mim andar, Clara? Aham Ah, eu tô acreditando, né? Não, gente É que se sair aqui Continua aqui Esse coisa aqui não sai Se eu puxar Então vamos lá Calma, calma Primeiro Primeiro Preservamos A segurança sua, né? É Então, peraí Um tempinho pra torcer Um tempinho pro carro e a moto passar E agora Gente, ó Já passaram ali Já passaram aqui Então vai, Clara Já chega de enrolação Vamos ver Olha aí Lá vai a Clara, gente, ó De outro ângulo, ó Ih, agora vai bater Não bateu nada, hein? Agora sobe, Clara Que eu vou te pegar desse ângulo aqui Vai Gente, é muito legal, né? O importante é a gente se divertir A gente brincar, né? Agora, o que eu faço? Peraí Agora você vai me filmar, Clara Porque agora sim Eu vou mostrar como um verdadeiro ganhador Anda de hoverboard Tudo bem Eu vou posicionar lá pra você, tá? Não, tá bom então Olha só, gente A Duda tava com um pouquinho de dor de cabeça Daí ela Foi dormir um pouquinho, né? Descansar um pouquinho Mas o próximo desafio Ela já vai tá com a gente, né, Clara? Sim Mas então tá bom, gente Agora eu vou entregar aqui O celular pra Clara E vou assumir o comando Rápido que olha, gente Eu tô aqui hoje sozinha Ué? Não tem freio, não, é? Não Então peraí, gente A gente já volta Clara, tá putando por aí Gente, gente Não cabe, papai Gente, olha só Papi, você vai quebrar? Eu não vou poder Olha, olha o pneu, gente Tá amassado Olha o pneu como ficou Então, olha só Não tem condições Por mais que eu puxe aqui Ele não vai Então, gente Olha só E agora? O que a gente pode fazer? Agora eu sou ganhadora A gente tem que dar a vitória pra Clara Né? Porque realmente Não é que eu não quero, gente Eu tô fazendo aqui Mas eu não consigo Pabio, posso tentar uma coisa? De pé? Eu de pé? Tá, beleza Porque aí eu acho que vai tá certo Então, beleza Eu espero, né? Segura aí Gente, olha só Segura aí, relaxa Eita, meu Deus Já tirei até a tampinha tudo Clara, peraí Para de gravar pra mim gravar você Gente, olha aqui, ó A Clara Radical Como é que é, Clara? Vai, faz O grau? É Como o hoverboard ligado? Pode ser, vamos ver Você consegue? Consigo, só que não aqui, né? Gente, olha só O papai perdeu o desafio O hoverboard não aguentar, papai Vamos lá Vai, Clara Calma, pode dar? Peraí, peraí Deixa eu pegar aqui Vai Vamos lá Vai, Clara Ai, calma Que eu tô com medo Cuidado, hein, Clara Ih, não vai dar não Mas, Clara, olha só Ô, Clara, olha só Clara, escuta aqui Como vem uma chuva bem forte ali Ô, grau, ô, grau Claro, olha aqui Como Como vem uma chuva bem forte ali E você Como é que você se sente já tendo ganhando mais um desafio? Ah, normal, né? Normal Ah, Clara Não se acostuma muito não Porque é assim, ó Eu vou pensar num desafio bem que eu possa competir Porque, olha só Você ganhou, mas eu não pude competir Mas eu vou pensar num desafio que eu possa competir Entendeu? E daí você vai ver Papi Eu acho que eu tô um pouco pesado pro Riverbird Mas, gente, olha só Já deixa o like Oi, gente Hoje A gente tá aqui pra mostrar pra vocês onde a gente vai passar a nossa noite, gente Gente Olha só, é lá no fim dessa passarela Olha, lá Não sei se vocês vão conseguir enxergar Porque tá bem Nem dá pra ver Tá bem longe, gente Gente, mas olha só Se vocês gostam do tipo desse vídeo Já deixa o like Compartilha com todos os seus amigos Calma aí que vocês não estão entendendo ainda o tipo de vídeo A gente vai fazer um vídeo passando uma noite Lá, né, gente A gente vai pegar É... A gente veio aqui de manhã só pra mostrar aqui pra vocês melhor Porque eles foram ficar ali Pra mostrar como era, gente Aí a gente foi voltar pra casa Pegar tudo que a gente conseguir Pra passar a noite aqui Comida Cobertor E não vale, gente Não vale pegar a coisa um do outro Sim, não vale Não pode usar Tipo, o papai pegou uma coisa Eu não posso usar a coisa dele Cada um tem que pegar seu zílio Tipo, se você pegou uma coberta Ainda tá com frio Você não pode pegar a coberta do outro Gente, não pode E tem um detalhe Tem um rio enorme lá Sim, gente E assim, que nem as Marias já falaram Gente, cada um pega suas coisas Então vai ter que ser bem pensado O que cada um precisa Mas é que nesse vídeo A gente vai mostrar pra vocês o local, né, gente Então bora lá Mas, então Vamos lá começar esse vídeo Bora lá, gente Vamos lá E, gente, olha Eu relevo porque eu tô toda picada de bicho aqui, tá, gente Então se vocês verem assim Toda picada é isso Vamos Ah, e, gente, tem um lado que a gente ainda não falou pra vocês Olhem ali Como é tudo mata E lá na frente tem um rio Porque é um flutuante Sim, gente Tem perigo de ter cobra, de ter bicho É verdade, gente A jacaré também, né Porque o jacaré Eu lembro que tinha falado que tinha um jacaré andando pelo condomínio, gente Gente, aqui também pode aparecer macaquinho Gente, aqui é realmente Pode ter macaco Tá só na minha cara Gente, ó Aqui, você anda pra frente e tem uma área livre Sim Ah, e a gente ia mostrar pra vocês Mas então bora lá Que a gente vai filmar pra vocês Não, vamos lá Eu ia falar do macaquinho Mas vocês já falaram tudo E o papo já tá com uma água ali Eu tô com uma aguinha aqui Caso alguém sinta sede Mas olha Mas água com gás? Não, essa é sem gás Ah, então eu posso beber? Mas é assim, pode beber Só que é assim, gente Na hora não vai poder dividir nem água À noite À noite Quando passarmos a noite aqui É o seguinte Cada um com a sua água Se você tomou toda a sua água O que que acontece? Então, a gente vai lá mostrar pra eles Como funciona Porque de dia é mais fácil pra mostrar E a gente vai voltar pra casa E ninguém vai ver o que o outro pegou Se esquecer a água Esquecer alguma coisa Problema de cada um Verdade Gente Até aí eu vou pegar os meus equipamentos Então vamos lá Porque a mão também tem que dormir aqui Pra não filmar, né? Sim Então vamos lá Gente, com ressalvo isso aqui é muito lindo Olha só A mata, o ar é muito puro aqui também A gente pode fazer um vídeo um dia? Calma aí, Clara Claro, a Clara já tava lá na frente A gente pode fazer um dia Passando a noite ali debaixo Ah, boa ideia Por que que a gente não faz agora, amor? Não Não, hoje vai ser lá no flutuante Gente, é dentro do rio Tem um flutuante dentro do rio Tipo uma casinha Dentro do rio mesmo, assim Dá pra pescar Eu acho que vai ser bem legal Gente, é fantástico Isso aqui é muito fantástico Sim, gente Olha, é lindo Olha, Maria Clara Isso é maracujá, amor? Tá aqui pertinho É maracujá? Não Parece maracujá Não, esse pó, sei lá Não puxa não Parecendo o pé de maracujá Tá vendo aquelas árvores lá, ó? Os macacinhos ficam pulando naquelas árvores ali, ó É, vamos lá, quem sabe eles estão lá Vamos, Duda Eu acho que a Duda O bicho já me picou, gente Aqui, ó A marca do relógio é uma picada de bicho A Duda, na verdade, é muito sensível pra bicho Também vai ter um monte de bicho Olha só a camiseta da Clara Mostra, Clara, traz seu nome Mostra, traz, tira o cabelo, olha Maria Clara, número 18 Maria Clara, 18 Gente, e vocês? Vocês já acamparam? Já fizeram alguma coisa assim? Deixa aí nos comentários É, na verdade vai ser um acampamento, né? Sim, vai ser um acampamento Um acampamento Gente, o que vocês acham que a gente trouxe uma barraca? Ah, não, barraca não precisa Porque lá, se chover, tem que ser uma coisa rústica, Clara Ah, gente, vocês vão ver uma coisa muito legal lá Ai, que sombra boa Olha só, é filmado Qual é o lugar que os macaquinhos pulam? Sim, aqui os macaquinhos pulam, ó Eles ficam nessas árvorezinhas Você já viu alguma vez? Eu nunca vi Eu vi, porque uma vez mandaram no grupo do condomínio Uma filmagem dos macaquinhos pulando Ah, entendi Tá aqui pra ali? Olha lá, acho que tá vindo um rosto Não sei se ele vai vir limpar Não, ele tá arrumando lá a manutenção Ah, tá E se a gente ficar preso aqui, gente? Se ele for arrumar o portão, alguma coisa Ele coisar o portão? Assim, eu tenho cara de chave Deixa eu explicar pra vocês porque é cara de chave A gente abre com a face ali Então a gente não vai ficar preso aqui Enquanto eu estiver aqui, né? Agora se eu sair correndo e trancar o portão As três vão ficar presas aqui A mãe não tem o rosto? Eu tenho Elas não cadastraram ainda Vocês não tem que vocês são de menor É só a gente pegar uma foto no celular Gente, abriram Não, foto não abre Foto não abre porque a pessoa não fica Não é isso, né, gente? Olha a Maria Clara querendo dar um jeito brasileiro Pras coisas Já fizeram isso aqui? E deu certo? Não Deu Já viu com a mãe daquela amiga Meu Deus, gente Ela pegou a foto da mãe dela Pegou uma foto da mãe dela Colocou lá no coisa Eu fiquei do lado de fora Gente, tira Meu Deus, gente Gente, agora tá chegando a melhor parte Que vocês vão conhecer Não vai ter esse barulho Esse barulho que eu não sei Por que que ligaram alguma coisa Gente, agora a gente vai mostrar pra vocês Onde a gente vai dormir, né Então bora lá Gente, descobri esse barulho aqui Sim, é porque estão arrumando ali na frente Aí eles têm que ligar aqui, eu acho Nós já chegamos aqui, gente Olha só Olha essa paisagem, gente Primeiro a gente vai mostrar o rio Olha só o rio Esse aqui é o rio Machado Esse aqui é o rio Urupá 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 Olha lá onde a gente vai passar a noite Olha só Dentro do rio Tem até uma piscininha Olha lá, gente E olha a escada que eles vão descer Gente, olha só essa escada Não descer tudo bem, né Pra subir Ai meu Deus E eu olhando pro celular E posso pisar em falso, vai Amor, cuidado aí, amor Calma aí que eu já vou lá filmar vocês Desce Olha a Clara vai atravessar aqui Gente do céu Olha a Clara onde já tá A Clara sempre adiantada, né Clara Eu preciso mandar uma piscininha Calma aí, a mamãe vai descer Obrigada Agora, gente A gente vai fazer um torcinho aqui pra vocês Não é muito grande Mas a gente vai fazer um tour Olha só Aqui tem tipo uma piscininha, né Essa aqui é com a água do rio Aí, olha só Desafio Sim, Clara Entra aí, ó Duvido você entrar Você tem coragem de pôr a perna aí ou entrar aí, Clara? Eu tenho De meia não, Clara Você não tá com o seu mar no bolso não, né? Tira meia, Clara Vai, Clara Gente do céu Você tem coragem? Tá gelada, Clara? Tá gelada Tá gelada Coloca o pé, Clara Desafio você Então vai, coloca o pé Até onde veio Vai, vem até onde vai Vai, Clara Desafio Até onde vai não Clara Você tá com medo, Clara? Ah, eu tô Vamos ter uma profundidade nisso daí Acho que não deve ser tão fundo não Então entra Vai, Clara Coloca o pé Desafio você Coloca o pé Desafio você Nessa beiradinha Desafio você Colocar o pé, Fábio Vai, Clara Ai, aí Tá gelada Gente, eu imagino que essa água Tá bem gelada mesmo Eu tô com o celular no bolso Com chave Ah, eu pego o celular Não, aqui tem Que folha, Clara? Tem uma folha aqui Não, não, não Tem o quê? Uma folha Será que é um peixe, Clara Que entrou aí dentro? Eu acho que não, gente Olha só E aqui tem uma mesinha Que a gente pode usar pra comer E tal Tá, isso é muito importante Uma mesona, né, gente? Tem uma boia salva-vidas Ah, isso sim, ó Eu acho que eu vou dormir Bem por aqui assim, ó Mais ou menos Bem no meio Eu quero um banco pra dormir Um banco? É Gente, ó Eu dormo nesse banco A mãe dorme nesse banco E o papo dorme nessa mesa Pode tentar? E a Duda? E a Duda vai dormir na onde? No chão No chão Aonde a Duda vai dormir? No chão, gente E as cobras? Gente, olha Dá pra gente até Olha só Lavar louça Fazer um churrasco aqui Aqui é a minha área, tá? Aqui é eu que cuido Uma churrasqueira aqui, ó Muito legal, gente O problema é que já que eu vou dormir aqui E se o papai dormir aqui? E se ele rolar e cair em cima da gente? Bom Não, ele não vai rolar, não Eu acho que a parte mais segura é aqui Porque se vir uma cobra Ela pega primeiro quem tá do lado Pra depois chegar aqui Não, então eu quero ficar onde a cobra possa pegar primeiro Porque eu não vou deixar vocês passarem Olha só Olha só Eu achei que ele queria que ele saia em cima Eu achei a churrasqueira Eu achei a churrasqueira Olha aqui, gente Aqui é um lugar normal pra cortar as coisas Olha, já tem um detergente ali Tem tudo Gente, tem que cuidar pra não cair, viu? Gente, olha que legal Aqui tem até saco de lixo Parece que você tá balançando, gente Não, ele balança mesmo, Duda Porque ele está amarrado lá e está amarrado ali, ó Estamos protegidos Porque, gente, tem câmera, olha Bem filmado E tem até luz Tem iluminação Tem iluminação, olha Assim, ó À noite, nós não vamos ficar no escuro aqui, tá? Tem iluminação Gente, em tese vai ser muito legal, né? Pensa isso aqui, ó A gente sentado aqui A gente vai fazer as refeições A gente conversou Dá pra sentar agora? Tomara que não apareça o estranho Ou algo assim aqui Poxa, amor Agora você me deixa até meio ressemoso Gente, mas olha aqui Vamos lá pra casa, então E vamos cada um fazer Ninguém pode ver O que o outro tá trazendo, tá bom? Tá Então vamos lá pra casa E daí a gente continua Aí amanhã a gente já posta o vídeo Passando a noite aqui Agora a gente só veio mostrar pra vocês Cuidado, claro Pro chinelo não descer e o abar Então, né? Amanhã no mesmo horário Você pode vir aqui no canal Que tem o vídeo A gente concluindo essa noite Então E vocês vão ver também O que cada um pegou lá em casa E trouxe A gente vai mostrar tudo também, né, gente? No próximo vídeo A gente vai chegar e falar Olha só, a gente trouxe isso Porque essa é a utilidade disso A gente vai fazer isso, gente Vamos passar na pontinha Que balança E, gente, ó Quando for de noite aqui Eu vou tentar entrar nisso aí Vamos ver se eu tenho coragem Bom, gente Segue a gente na pontinha E já deixa o seu like aí, ó Compartilha o vídeo com todo mundo E vamos lá Eu tenho muito medo de passar nessa pontinha Gente, isso aqui balança Ó Não, Clara Pelo amor de Deus, Clara Olha aqui, ó Não, Clara Não faz isso não Vai, vai, vai Meu Deus A Clara é aventureira Eu não dou conta disso, viu? Passa aí, papi Eu sou uma segurança Passa, mami Vem Papi, vamos pra você Calma aí que eu tenho que Eu tô com medo Calma aí, calma aí Calma aí, gente Que eu vou mostrar pra vocês o negócio Gente, olha Olha isso Amor 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 A Clara quer ir por aqui, ó Não dá Não dá Gente, eu não sabia que tinha uma escada Tão difícil aqui, não? Não, subia bem complicado Gente, vamos passar por aqui, ó É mais perto Então, vamos Amor Estou chegando aqui, ó Eu acho que é a área restrita Vamos ir por aqui, é mais perto Não, eu vou pedir pra gente passar uma noite lá Eu acho que vocês estão sendo filmados Filmados Olha aqui Tcharam Agora essa escada aqui Olha só, gente Gente, essa escada Gente, eu já tô pensando em tudo que eu vou trazer, ó Já tá tudo aqui Eu vou mostrar pra vocês Então vai Tchau Tchau Deixa o like Tchau 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 Tchau